Bom dia, está começando o programa Mais Estilo, vou começar em alto estilo, né? Com a presença do desembagador Romero, que vem falar de um assunto que vai te interessar muito. Pensa bem, mediação e conciliação. Você não sabe o que é, mas vai saber tudo agora. Bom dia. Bom dia, Cidinha. O senhor tem um cargo, né? O coordenador. Eu sou coordenador do Núcleo de Métodos Consensuais de Soluções de Litígios. O nome já diz tudo, né? É o nome, o nome. Meio tem medo, né? E o que é a conciliação e a mediação? Olha, elas são duas formas de autocomposição do litígio. Significa dar às partes a possibilidade delas comporem, delas se organizarem para colocarem um fim àquela demanda que está ou proposta já no judiciário ou antes de ser proposta. Nós teremos pessoas altamente capacitadas para funcionarem, ora como conciliadores, ora como mediadores. Depende das peculiaridades e do objeto em controvérsia. E qualquer tipo de litígio, sei lá, problema pode ser resolvido através da mediação, conciliação? Ou tem alguns que não? Qualquer tipo. Nós iremos tentar todos. Se ainda não estiverem instalados aqueles sentimentos negativos que impedem as pessoas de agirem com a razão, ficaria até mais fácil. Mas se isso já ocorreu, já redunda em um processo já existente há cinco anos, seis anos, dez anos, nós iremos tentar também. E isso vai agilizar mais? Mas não tem dúvida, vai diminuir o número de conflitos no judiciário, embora esse dia não seja este o objetivo principal. O objetivo maior, o objetivo principal é fazer com que as partes, com a dignidade que o ser humano tem, com a forma sensata que elas deveriam agir, senão não precisariam nem entrar no judiciário, elas resolvam seus próprios litígios. Nós iremos apenas auxiliar. Então, vamos pegar um exemplo que é bem típico, assim, briga pela guarda do filho. Neste momento, as partes, o ex-marido, a ex-marida, eles se odeiam normalmente, né? Eles estão ali querendo um ver o outro pelas costas, mas tem a criança no meio. Que é o objetivo. E aí? O que pode ocorrer? A criança não ser o objetivo principal que ela é. Naquela falta de composição, o que, nas agressões que existem, eles irão ao poder judiciário para obter uma forma de decisão via sentença. O filho ficará com o marido, o filho ficará com a mulher, com a mãe, mãe ou pai. E isso irá acirrar os ânimos. E orar mesmo. Essa controvérsia, que antes era uma coisa já bem localizada, se transforma num conflito. Eu perdi a causa. Vou fazer tudo para não atender. Vou fazer tudo para impedir que a parte que ganhou realmente leve. Então, essa sentença, na forma tradicional, ela não pacifica os contendores. Pode, eventualmente, dizer com quem ficará o júnior, mas não resolve o problema maior, que é o conflito entre as partes. E aí, entra a figura do mediador. Do mediador. Esse caso é específico de mediação. Sei que é difícil. Nós até comentamos, quando eu cheguei... É meio complicado. É meio complicado, mas nós temos que mudar a cultura do povo. Nós não vamos impor. Isto é forma, na realidade, é uma tentativa da autocomposição. Se as partes realmente estiverem decididas a nem conversar sobre o tema, restará a velha e surrada sentença, que não pacifica. Bom, gente, o tema é muito interessante. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta. Sai daí não, hein? I don't wanna wait to wait for your love Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Reveria outros programas? Então faz o seguinte. Acesse o meu site. www.maisestilo.net www.maisestilo.ing.org E olha aí... Que�잖 anima! Tchau, tchau.